Sim, nesse vídeo eu vou tentar falar alguns pontos positivos desse personagem, que eu, tipo, sempre falo mal dele. Então vamos ver o que eu posso tentar vender o Shijima de Biche aí na sua conta, quem sabe você animar a upar ele e a criar algumas estratégias com ele, principalmente se você já tem ele upado e parou de utilizar. Olá, bem-vindo, Cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo canal do Nensan Say Awakening, porque nesse vídeo nós vamos proferir 5 motivos para você investir no Shijima de Biche. Então, motivo número 1, vamos começar com os status, né? Então, quando a gente vê que o Shijima, às vezes, ele é utilizado como atacante, ele tem os status acima da média, né? Com o PVS, deixando ele com bastante sobrevivência na luta, com a defesa aí, A também. Coloca um pouquinho aqui apenas do ataque cósmico, né? Não, a defesa dele é A e S, né? Então a defesa, a sobrevivência dele é bem alta. O status dele é bem interessante, só o ataque dele que é, né? Mas ele é um debuffer, né? Mas pode ser utilizado também em algumas builds como DPS. Então, só pra você saber aí, mais ou menos, que os status do Shijima são quase um EX barra SS, né? Então, motivo número 2 seriam os portões. O Shijima, ele tem os portões que aplicam o debuff na medida que você vai evoluindo a skill dele. Eu recomendo no mínimo 4 aqui, tá certo? Porque ele tem vários efeitos nessa skill, que é uma das principais skills que ele utiliza. Então, na hora que ele utiliza a sua skill, ele vai aplicando os portões toda vez que o inimigo vai tendo alguma ação. Você está enfrentando algum inimigo com múltiplas ações, vai ativando os portões muito mais rápido. E na medida que o Shijima também vai ganhando novas ações, ele também acelera a ativação desses portões. É muito bom usar o Shijima com múltiplas ações e o inimigo também receber múltiplas ações com isso. Ele vai causar um dano e ainda vai reduzir o dano do inimigo. E é por muito tempo, né? 3 ações. Depois o inimigo vai ter um aumento de dano sofrido, né? Redução de defesa. O dano calculado, mais x% conforme o level do seu skill. O meu tá no level 4, que aumenta mais 30%. E ele tem o portão da doença. Aumenta o custo de energia do inimigo em 1 por 2, né? Lembrando que todos os debuffs que podem ser purificados, embora a purificação tá bem difícil no meta, né? Atualmente, o mais presente é o Shun Divino, inclusive. Então, esses aí são os portões do Shijima. Mas ele tem um efeito adicional que, quando ele finalizar, o último portão dele, ele vai causar um dano bem interessante. Ou se o inimigo tiver com o PV aí no meu level 40%, ele executa. Muito bom! Um outro detalhe, não tá escrito ali, né? É que ele, quando usa essa skill, ele tem uma possibilidade de ter um buff de redução de custo na sua próxima ação pra usar as suas skills. Só que só fica 100% no level 4, né? Então, esse aí é o lance do Shijima. Tá aí, porque no level 3, cara, é 65%. Então, não é nem 2 terços. 2 terços? É, 2 terços de chance, né? Então, cada 3 ataques, um vai flopar. Esse aí é o lance do Shijima, tá? Então, vai verificando aí os upskills dele pra você verificar qual que vai ser os buffs que ele vai receber ao colocar aqui as suas skills. Mas eu recomendo essa aqui no level 4, tá certo? Agora vamos para o terceiro motivo, que é o tesouro do céu. Que é sua skill 3. É uma skill que não vale tanto a pena. Opa, tá certo? O que que acontece? Ataca o alvo e o inimigo se agire depois e antes dele, né? No alvo principal. Atacou o inimigo, os dois na lateral, na speed, vão tomar dano. O legal aqui é que tira a invisibilidade. Então, o Kano vai perder a sua invisibilidade. O time de Japhrodite. O Milo já iria perder, né? Porque ele estará sofrendo dano também. Então, quando o Alône, que tem invisibilidade, ele é mais cauta desses personagens aqui. Ele não aumenta muito o dano aqui, tá certo? De você usar essa skill. O lance é que se você já utilizou essa skill aqui no inimigo, você pode acelerar os portões também. Beleza? Isso aí é bem da hora do Shijima, mas eu uso isso raramente. Só mesmo pra tirar a invisibilidade de alguém, o dano não é legalzinho não, viu? Mas, enfim, agora nós vamos para... Ah, é, tem outro detalhe também, que ele tira buff. Quais buffs? Não sei. Acho que seria aumento de ataque, aumento de defesa. Alguns buffs que não são considerados, sei lá, buffs permanente passivos. São tipo buffs temporários. Eu acho que ele tira esses buffs, mas tem que catalogar para saber quais buffs que ele tira ou não. Infelizmente, a gente não deixa claro o que que dissipa aqui, beleza? Mas, é, mais ou menos é a Barbie da Pandora. O que ela consegue inverter também, imagino que ele consiga tirar isso daí. Mas aqueles buffs permanentes, tipo o Daedalus, do Odisseus, por exemplo, ele não deve tirar. Tá certo? Número 4. É a benção divina. Vamos falar aqui da sua passiva. Benção divina. No início da luta, ele ganha um buffer de speed. Vai durar por 3 rodadas de ação. 3 rodadas de... Não é considerada rodada, é considerada ação. Então, se ele teve duplo turno na rodada 1, na rodada 2 meses, ele já parou de ter esse buffer de speed. No meu level aqui, ele tá ganhando 75 pontos de velocidade a mais. Então, você pega essa velocidade meu de base, mais de bônus aqui, e mais essa daqui. Ele fica um personagem bem rápido, né? Por isso que a gente vê no Jamiel, por exemplo, ele atacando muito rápido, porque ele chega até 100 pontos de velocidade. Isso é bem interessante. Ele também, aqui eu recomendo, no level 3, pelo menos. Ele reduz aí o custo de energia dele em 1. Isso mesmo. Então, a skill dele 3 e a skill dele de custo 2, vai ficar 2 e 1. Então, ele fica um personagem relativamente barato. Se você quiser usar ele como debuffer, que ele tem também a vibe DPS aqui também, beleza? Aqui, ele fala o que é dissipar e o que é o Ungu. Mas aí, a gente vai falar um pouquinho do Ungu agora, no seu motivo número 5, Ungu. Que é o seu debuff, que ele aplica no seu ataque base. Infelizmente, somente um ataque base. Eu espero que um CR do nosso amigo Shijima, pode colocar Ungu em todos os seus ataques. Porque esse aqui é o diferencial. E é aqui que faz ele virar um DPS. Ele simplesmente, ele tem uma probabilidade no level 4 já é 100%. Então, eu recomendo essa skill aqui no level 4. Você quer usar ele como DPS, principalmente no ability de brilho, ou que dá vários ataques base, tá? O que que acontece? Ele vai ter essa marca de Ungu, tá certo? Após poder atacar. E toda vez que ele usar algum dos outros ataques, ele também vai dar um ataque extra em todos os inimigos que tem Ungu. Então, se você, por exemplo, colocou o Ungu em um personagem e o outro personagem em dois, quando você atacar o terceiro com a sua skill 3, skill 2, por exemplo, ele ainda vai acertar aqueles dois que estão marcados. Lembrando que quem você acertar aí com o ataque da skill 2 e skill 3, ele não vai colocar Ungu, então ele não vai dar um ataque extra naquele adversário. Ele é muito utilizado na build de brilho por causa disso. Fica somente um ataque base. A Artemis ainda curva quem utiliza ataque base. Então, atualmente, eu só vejo ele no meta usando na build de brilho. Ele, como debuffler, por ele ser um personagem lento, que agora a gente já vai falar das desvantagens dele, acaba que, tipo, tem um alone que dá um kill rapidão, tem um tanato que explode todo mundo, um fraga e um rado que causa um dano grotesco. Então, até ele começar a fazer algum efeito, outros personagens na mesma situação poderiam ser mais efetivos. Esse é o maior problema que nós temos do Shijima. E por isso que eu acho que quando chegar um CR dele, pra ele virar um pouquinho mais DPS e ainda manter a sua parte dos debuffs, né? Lembrando que depois que ele ativa aqui os fatos portões do ataque base também, ele pode acelerar os portões. Ele poderia colocar Ungu em todo mundo. Eu acho que seria um CR não quebrado, deixaria ele mais interessante, mais danudo. Daria pra usar ele com a Luna, por exemplo, né? Ou até mesmo com o Shun-MM, dá ataque base, depois ativa os portões e fica assim na vibe dos inimigos tudo. Eu acho que ele ficaria fantástico se ele tivesse uma vibe de qualquer shun-ngu mais fácil, não somente no ataque base, beleza? Isso que eu acho que o CR poderia receber. O que vocês acham de ser um CR dele, hein? Você acha que poderia ser outra vibe ou não? A build que eu tô utilizando dele, cara, é roca, porque eu uso ele na build de brilho, né? Da Artemis. Ele consegue gerar, graças ao Ungu, que é considerado um ataque extra, mais uma ativação de roca. Então, se dá um ataque base, quer dizer, dá qualquer ataque, mas se ele tiver algum Ungu pra ativar, ele ainda pode gerar de 0 a 2 de energia por ação. No caso, se ele tá tendo duplo turno, de 0 a 4 de energia. Isso aí é bem da hora. Pra ele ser danoso, você pode colocar aqui, né? Perfuração nele. E é legal ele com speed, né? Principalmente porque ele também é debuffer e tal. Se quiser usar alguma vibe de debuff, a build de brilho pode fazer bastante dano nos inimigos também, por causa que ele causa muitos hits em um único alvo com Artemis, tá? E é isso que eu posso dizer pra vocês. Não precisa de acentos de status, já que ele não tem acentos de status. Simplesmente mirou, aplicou debuffer. Referente a Cosmo, eu recomendo roca, se você quiser uma build de geração de energia. Ou a galera da Mirra, se você quiser uma build de dano. Porque, se eu não me engano, a Felina não ativa no Ungu, só ativa no ataque base, ficando aí um pouquinho flop. Eu não sei que esse Cosmo perde o efeito também de colocar o Ungu, né? Porque o Ungu, por exemplo, no Elf do Vento poderia até ser interessante. Vou mostrar agora uma replay pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mas aquela vibe do vídeo, não esqueça do like, hein? Aquela descrição, se possível, compartilhar. E se vocês quiserem ver mais algum vídeo mesmo dele em corte da live, pode deixar a gente caro no Nostrax também um vídeo de gameplay dele, tá certo? Com ele aí, a build acho que mudou um pouquinho, se não me engano, tem um Alone aqui. eu vou deixar uma build de algum outro time, né? Time não, né? Outra luta dele no Nostrax, beleza? Porque aqui vai ser só replay. Então, bora lá. Aí ele vai estar aqui, ó. Aqui uma build de geração de energia por causa do Milo e do Aphrodite, né? aqui a minha chance, que é meu lance, é gerar energia, porque, tá vendo? Tem um build de energia e ele tá com um buff de redução de energia de speed da partida dele, tá certo? Vamos lá, ele é o ataque, ativa a roca e aí eu vou o segundo ataque. Agora, no segundo ataque, ele vai dar o ataque base e no índio dele, que vai afetar dois alvos, ativa a roca, tá vendo? Então, eu gerei aí dois de energia suave. Isso aí seria a vibe do nosso amigo no tapinha, sem aquela coisa de ativação de porções que é um pouquinho lento demais pro meta atual, tá, galera? Infelizmente. Como desvantagem dele? Eu acho que ele é bem lento, né? Nessa vibe de... de... debuff dele. Você pode utilizar ele pra tirar a invisibilidade com o seu skill 3, oportunamente, né? Dependendo aí da formação que você tá. E... É isso. Eu poderia falar com ele, pra ele. Ele... Infelizmente, só fica mais brilhando mesmo na build de brilho com o meu beijo. Aqui, como eu falei... Ah, ele vai aqui, ó. De novo, ele vai gerar duas vezes o roca aqui, tá? Se não me engano, na primeira ele não vai ativar, porque... Ele nem vai dar um índio aqui também, ó. Nem marcou um índio. Aí, ela vai gerar uma roca lá, energia 6, energia 7. Beleza? Esse seria um pouquinho da gameplay do Shijima. E aí, vocês curtem o Shijima? Vocês usam ele com algum outro combo também? Deixem nos comentários que eu gostaria de saber também. Infelizmente, eu não uso muito o Shijima, porque... Ele fica limitado a essa build de brilho aqui, que eu vejo ele mais efetivo. Eu não consigo dele tão efetivo em alguma outra comp que eu não posso substituir por algum personagem melhor. É onde nós temos vários personagens aí que é melhor dar uma kill do que debuffar o inimigo, né? Então, essa aí seria a minha lógica por eu achar o Shijima winzinho. Mas até que esse no lance dos ataques base dele, ele fica legal, vai marcando todo mundo, chega tipo na rodada 3, rodada 4, ele já tá dando ataque em todo mundo, né? Isso aí é bacana do Shijima. Mas é isso, cabelos amazonos, eu vou ficando por aqui. Para mais dicas de Shijima, comenta aí embaixo, eu gostaria de saber também alguma dica que eu não estou sabendo. E para mais dicas eu tô ligado, vai ter algum do Shijima nos cards, além de outros indicados, da gente na tela, valeu e fui!